Olá, eu sou o educador Frederico e você sabe o que faz um museólogo? O profissional museólogo é um técnico especialista em museus, responsável pelo planejamento desde a organização estrutural até a montagem. Ele trabalha com a documentação, armazenamento e os processos técnicos de conservação das peças do acervo. O processo de pesquisa dentro do museu, ele também trabalha e estuda a política museológica, que é a parte voltada para as leis de patrimônio e assim ele adequa a sua realidade em seu museu. É visto como um profissional da área de ciência da informação, que trabalha com gestão de museus e com gestão de patrimônio cultural e patrimônio histórico. Ele organiza a mostra de exposições analisando a melhor forma de apresentar as peças para o público, a fim de transmitir os conhecimentos e desenvolver ações culturais por meio de exposições. Um museu, um museólogo, é um museu sem dinâmica. Na gestão de museus, sua ligação é com a preservação da cultura, com a pesquisa da cultura local, quanto da regional e também da mundial. Ele trabalha também com o tombamento de acervo, com a musealização de espaços, com a organização de acervo, seja esse acervo material ou imaterial. Existem dois processos na museologia. O primeiro consiste na museologia tradicional, em espaços instituídos ou espaço fechado. E o segundo, os museus comunitários, os museus de comunidade que têm direito à memória. Este profissional tem um campo muito aberto, pois hoje possuímos uma vasta gama de museus. Para ser um profissional museólogo, é necessário ter uma curiosidade natural. Este pré-requisito tem que fazer parte da pessoa. Ela também tem que ser aberta a conhecer coisas novas. O primeiro curso de museologia do Brasil foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundado em 1932, na antiga capital nacional. Já o segundo veio 37 anos depois, quando a Universidade Federal da Bahia criou a sua graduação em 1969. E essa realidade mudou nos anos 2000, onde vários outros cursos foram criados. A Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984, regulamenta essa profissão. Hoje em dia, tem um amplo espaço de trabalho, podendo trabalhar dentro do espaço do museu, quanto trabalhar na teoria de museologia. O museu tem um papel com a sociedade, pois ele não é mais um espaço onde guarda ou retém coisas antigas. Ele passa a se comunicar com o povo. E esse museólogo, ele acaba sendo essa ponte. Ele tem que ter essa consciência. Espero que tenham gostado dessa curiosidade sobre o museólogo. E aguardamos vocês nos próximos vídeos. Até lá! E aí E aí E aí Obrigado.